Malhação, seu lugar no mundo. Foi tão bom segurar o Rodriguinho de novo no colo. Até compensou os desaforos que eu tive que ouvir daquele cretino do samurai. Ele xingou o meu irmão? Ele é um canalha, meu filho. Eu já aturei demais. Agora já deu. Hoje, a gente precisa levar um papo. Fala. O que você quer comigo? Malhação.